Saia Saia Aaj Sai Ara Si Roger V uri Ra Paras Ahé, sajé ávê, saara şehir Áge ho gai ávê, rabdi me Akhiyan cho ڈigde hanjo, khusyiaan de Teree benjaan áge, tu sajanávê Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Legenda por Sônia Ruberti